Eu quero, a princípio, agradecer a acolhida muito fervorosa de todos vocês aqui neste município, que é uma referência nacional, uma referência nacional que diz respeito à produção e beneficiamento da Mundial. Por isso, prefeito, secretário dos NET, Agenu, parabéns pelo título e eu acho que a gente pode, com muito trabalho, fortalecer cada vez mais essa cadeia produtiva que tanto desenvolve essa cidade e esta região. Parabéns a todos e a todas. Mas eu vou ser breve. Vocês querem que eu fale muito. Eu sei que vocês não estão com fome ainda, mas... De jeito nenhum. Não, né? Então vamos lá. Primeiro, muita tapioca. Quero cumprimentar o prefeito, quero cumprimentar o prefeito do Gival, quero cumprimentar a secretária do Zinete, quero cumprimentar o Agenu, quero cumprimentar os vereadores, Nicodemos, grande abraço, fazia tempo que a gente não se encontrava, né? O Silvio, também em nome do qual cumprimento todos os vereadores aqui locais. Meu amigo Samuel, amigo de longas datas, né? E eu quero você, Samuel, voltar naquela prefeitura, viu? Eu acho que aquele município viveu períodos muito áureos com a sua gestão. E quero cumprimentar vocês, o público aqui estimado. Primeira-dama, primeira-dama, desculpe, primeira-dama, dona Fátima, obrigado pela presença, muito nos honra. Sou vereadora deste município, muito nos honra pela sua presença. Mas eu quero cumprimentar o público, né? E vejo aqui um público muito diversificado, formado por mulheres, né? É uma satisfação, é um prazer. E é um estímulo pra nós ver que vocês, mulheres, começam a ocupar esses espaços de destaque, esses espaços de gestão, de poder. Parabéns a todas as mulheres e aos homens também que aqui se encontram. Eu quero falar, de uma forma muito sucinta e breve, desse novo momento que a EMATES vive aqui no estado do Ceará. E eu já dizia ali para o Amauri, obrigado à imprensa, na pessoa do Amauri que está aqui cobrindo o evento. Eu já dizia, a EMATES, ela é hoje a maior entidade de até público do Nordeste. Aí se vocês me disserem, presidente, está satisfeito com isso? Estou não. Eu acho que a EMATES, ela tem tudo para se transformar numa referência nacional na prestação desse serviço, que é fundamental para o desenvolvimento do campo, que é fundamental para o incremento da renda, que é fundamental para que as famílias, os agricultores e as agricultoras familiares possam viver de forma mais justa e mais digna. Eu digo sempre, nas minhas falas, que nós temos uma dívida histórica com o campo e nós temos que começar a honrar. É por isso, meus amigos e minhas amigas, que nós temos uma determinação muito clara do nosso governador humano, que a gente possa colocar os nossos conhecimentos técnicos, os nossos conhecimentos tecnológicos à disposição de vocês. E eu quero aqui, desde já, parabenizar as exposições e as palestras que foram dadas antes de mim, antes de nós iniciarmos esse momento. Parabéns a vocês. E eu dizia também ali para o Amaury, que até bem pouco tempo atrás, a EMATES tinha um doutor. E a gente já era muito honrado por ter um pós-doutor nos quadros da EMATES. Hoje nós temos 24 doutores, entre o doutor e pós-doutores. Não estou contando nem aqui os técnicos que têm mestrado e aqueles que têm outros cursos que têm contribuído muito para o aumento do conhecimento. E nós queremos colocar esse conhecimento dessas pessoas, desses técnicos à disposição de vocês. E eu quero aqui dizer uma coisa que é muito importante. Esta empresa, assim como outras tantas no Brasil afora, empresas, prestadoras e até, ela passou por um período de penúria muito grande. A empresa, ela passou 34 anos sem concurso público. E foi graças à ousadia, à coragem, à vontade política, à determinação do ex-governador Camilo Santana, que em 2016 autorizou a realização de um concurso público 34 anos depois. E ano passado, mesmo antes de desocupar a cadeira de governador, o nosso ex-governador Camilo Santana autorizou a convocação de mais 263 novos técnicos. E dando continuidade a esse trabalho sério comprometido de resgate da imagem e da credibilidade da empresa, é que nós temos recebido diariamente a determinação do governador Elmano de darmos seguimento a esse trabalho de reestruturação. Nós temos um plano de reestruturação pronto. Ao longo desses primeiros nove meses, à frente da gestão da empresa, nós conseguimos dialogar. Eu acho que isso é fundamental, prefeito, a gente resgatar e fortalecer as parcerias. Seja com as secretarias de agricultura, seja com o movimento sindical, com o movimento associativista, com as cooperativas. E nós temos feito um trabalho de oitiva da sociedade. E semana passada, aos 15 dias atrás, o Agenô esteve conosco. Nós reunimos todos os 18 gerentes regionais em Fortaleza. E nós coletivamente construímos e apresentamos esse novo plano de ação para que a gente possa fortalecer cada vez mais a EMATES. Eu acho que a gente que é gestor público, prefeito, sabe muito bem disso. Quem já foi prefeito aqui, quem está na gestão, sabe disso. Planejamento é tudo. É você saber onde está, mas é muito importante você poder e querer saber onde você quer chegar. Então a gente tem feito, a Agenô é prova disso, a gente tem feito um trabalho de planejamento das nossas ações muito fortes. Primeiro, a gente realocando esse quadro, esse novo quadro de servidores. E esta semana nós tivemos mais uma grande vitória. A Casa Civil, através do secretário Max, autorizou a contratação de mais 170 agentes rurais. Nós realizamos esta semana um encontro, depois de 20 anos dessa política pública, desse programa, nós realizamos o primeiro encontro estadual de agentes rurais. E eu acho que é reconhecer que nos momentos mais difíceis da caminhada desta empresa, os nossos agentes rurais, não sei se tem algum deles por aqui, nos momentos mais difíceis da caminhada desta empresa, os agentes rurais foram fundamentais para a gente poder ultrapassar esses momentos de dificuldades. Então, para além disso, há autorização para que a gente possa renovar as bolsas vencidas ao longo do ano de 2023. Então nós vamos chegar, Agenô, prefeito e secretária, nós vamos chegar em 2024 com a nossa capacidade operativa muito maior, para a gente poder colocar à disposição de vocês em todas as regiões, mais especificamente naquelas que têm um potencial produtivo maior, como é o isento daqui, Agenô. Mas eu vim aqui hoje, primeiro, prestigiar essa festa de vocês. Eu quero parabenizar a organização do evento, muito linda, muito organizada, ultrapassou as minhas expectativas. Não que eu esperasse algo desorganizado, mas eu acho que vocês, a cada ano, vocês se superam na perspectiva de construir um evento cada vez melhor, cada vez maior. Parabéns a vocês. Mas vim aqui hoje também com uma missão muito especial, de empossar esse amigo que a vida me deu, meu amigo Agenô. Antes mesmo dele ser gerente regional, ele já fez um bom trabalho na gestão passada, e eu digo com toda honestidade, com toda sinceridade, é um dos melhores gerentes que a EMATES tem. Nós temos 18 gerentes regionais. E a gente tem acompanhado, a gente acompanha diariamente, porque esse é o nosso papel de gestor maior da empresa, a gente acompanha diariamente o trabalho do Agenô aqui na região. Mas eu esqueci aqui um outro grande gerente, aqui da região Centro-Sul, que é o amigo Cleo de Berth, que também realiza um grande, um extraordinário trabalho. Existia dentro da EMATES uma certa resistência, de trazer pessoas de fora para gerenciar. E aí, aos poucos, nós fomos quebrando essas resistências, e hoje, sem sombra de dúvidas, os gerentes que vieram de fora, eu digo, que vieram de fora, que são gerentes que não são dos quadros efetivos da empresa. São gerentes que se destacam bastante, que têm prestado um trabalho extraordinário na reorganização do trabalho da empresa, e que têm prestado trabalhos de muita relevância para o Estado do Ceará. Por isso, a minha missão hoje aqui, é a gente empossar, não só o Agenô, como gerente regional do Cariri Oeste, mas também o Vicente. Vicente é dos quadros da EMATES. Vocês devem conhecer o trabalho extraordinário que ele tem desenvolvido, desempenhado ao longo de sua história. A vida desses colegas da EMATES, elas se confundem, a vida da EMATES se confundem com a vida dele, e vice-versa. São companheiros, são colegas que têm, ao longo dos anos, dedicado todo o seu conhecimento, toda a sua vida, toda a sua expertise, para colocar essa empresa de pé, mesmo nos momentos mais adversos que nós sabemos que a empresa passou. E o Lucas no Araripe? Então, esse trio aqui, ele está encarregado de conduzir os destinos da EMATES por esse próximo período. E espere, para que vocês tenham ideia do trabalho que a gente vem realizando, desse trabalho de rearticulação, de mobilização da sociedade, de dizer que é possível a gente fazer mais, mesmo com os poucos recursos. Nós tivemos há 15 dias em Brasília, numa missão muito importante, muito especial, uma audiência com o Ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. E no momento, nós entregamos um plano de ação, um plano que pudesse contar contemplar essa dificuldade que as empresas de ATÉ, todas têm no Brasil, que é a base de financiamento. Só que vocês tenham uma ideia, pessoal, as empresas de assistência técnica e extensão rural no Brasil, elas não fecharam ao longo desses últimos quatro anos, porque os governos do Estado tomaram para si a responsabilidade. Aqui no Estado do Ceará, EMATES tem um orçamento anual em torno de 130 milhões. Nos últimos quatro anos, nós não recebemos um tostão do governo federal para fortalecer essa política. Foi o governador Camilo, com muita coragem, com muita vontade, que bancou todo esse serviço. E dentro dessa perspectiva para os próximos anos, nós apresentamos esse plano de ação. O que ocorreu? O ministro captou essa ideia, porque nós dizíamos, Samuel, lá para o ministro, olha, ministro, lá no Ceará, nós não sabemos fazer só educação de qualidade, não. Lá tem um serviço de desenvolvimento agrário, tem um projeto de desenvolvimento agrário que se iniciou com o ex-governador Camilo, que hoje é ministro da educação, muito fortalecido, muito maduro, muito robusto. E lá na entrega, esta semana, o ministro copiou esse plano para dentro da Asbrae, e nós temos para os próximos anos uma perspectiva. Hoje, o orçamento federal para este serviço, este ano, o governo Bolsonaro deixou nove milhões. Na PEC da transição, o governo Lula já elevou para 260 milhões. E a perspectiva é que para o próximo ano, a gente possa elevar esse orçamento para um bilhão de reais. Então, eu acho que já para o próximo ano, nós podemos ter, Amaury, você me perguntava das perspectivas de avanço da Ate Pública no Brasil. Acho que para o próximo ano, nós podemos ter, dizer, sem medo, que nós vamos ter muitos avanços, muitos projetos irão surgir, secretária, para que a gente possa trabalhar coletivamente, de mãos dadas com as secretarias de agricultura, o tão sonhado desenvolvimento rural sustentável. Mas eu quero deixar minhas falas por aqui, dizer que a Genoa vai estar mais perto de vocês, o Vicente vai estar mais perto de vocês, o Lucas, o Claudiberto no Centro-Sul, o Samuel que aqui representa o nosso governador humano, mas nós vamos estar lá em Fortaleza com os nossos gabinetes de Portas Abertas, secretária, prefeitos, representantes da sociedade civil organizada, toda e qualquer sugestão, não tenham receio, os passos para nós, toda sugestão é importante para que a gente possa complementar esse grande plano de ação que, não tenham dúvidas, vai elevar a nossa querida e gloriosa EMATES a um patamar de empresa referência na prestação do serviço de assistência técnica e extensão rural. Um grande abraço a todas, um grande abraço a todos.